Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro E nesse momento nós vamos orar Feche seus olhos, abaixe sua cabeça Coloque na presença do Senhor esse público Coloque na presença do Senhor a sua vida Peça que o Espírito de Deus tenha liberdade Nessa noite, peça que o Senhor nos conduza De fato, a adoração, ao louvor, ao nome de Ele Que é o último que estamos aqui nessa noite Abra os seus olhos e enfoque o nome do Senhor Senhor, muito obrigado Nós te ouvimos, nós te adoramos Te bendizemos, porque só o Senhor é Deus E o Senhor é a razão e o motivo De estarmos reunidos nesse lugar Ó Deus bendito, maravilhoso A Ti, ó Deus, é rico das nossas vozes Ó Deus, receba o nosso culto Receba as nossas vidas diante da Tua presença Coloque em Tuas mãos cada vida e cada entrão Nesta casa de oração para todos os povos Abençoa o Senhor que está aqui congregado Aqueles que nos estão a convite ou possa trazê-los em paz e segurança Abençoa a administração dos cães do Senhor O Deus bendito, ó Deus, está sendo realizado Neste lugar que seja para honra, louvor e proclamação do Teu nome Ó Deus, muito obrigado Nós podemos dizer é benéter Até aqui que nos ajudaram E nos auxiliaram Tem cuidado de nós o Senhor Pai querido, Deus glorioso Receba o Senhor do nosso culto Receba o Senhor amado Nesta noite de festa De alegria em Teu nome Assim nós oramos Agradecidos Te louvando Te bendizendo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Estamos aqui no evento de missões na cidade de Morrinhos Com o pastor presidente Rocha E vai falar um pouco da importância desse evento aqui na igreja Para nós da Igreja Batista Nacional ID na cidade de Morrinhos É um prazer, uma alegria receber esse culto de missões Onde é uma festa estadual da CBN Goiás E para nós foi um prazer muito grande Uma alegria Uma dádiva de Deus de poder estar aqui recebendo Todos os pastores filiados da CBN Todos os obreiros Todos aqueles que vieram conosco ajudar Esse trabalho de missões estaduais que a CBN tem desenvolvido Ao nosso estado agora, ao Brasil E a Igreja Hospedeira se sente muito alegre e muito feliz Deixo aqui o meu abraço A todos aqueles que participaram conosco E deixo também a minha gratidão ao Senhor por esse evento E estamos, irmãos, à disposição Para qualquer dia e qualquer momento receber qualquer evento aqui nesta igreja Estamos agora pegando o depoimento do presidente e pastor Eder Sobre a importância desse evento que aconteceu aqui sobre missões nesse dia de hoje Esse evento é o evento mais importante que a Convenção Batista Nacional dos Cardinais realiza Porque é um evento que nos dá significado à existência da Convenção A Convenção tem dois focos O trabalho convencional tem dois focos principais A unidade das igrejas e a obra missionária E o que justifica a unidade da igreja acima de tudo é justamente a obra missionária Esse evento a gente tem realizado ele já há vários anos Desde 1998, me parece Foi criado E a partir de cinco anos atrás a gente deu uma dinamizada através do trabalho das associações As associações missionárias, que hoje são quatro Dinamizaram de tal forma o trabalho missionário Que nós hoje estamos levantando uma oferta Cerca de quatro a cinco vezes mais do que se levantavam ultimamente Porque o povo Batista Nacional se viu desafiado Dentro dos projetos missionários que foram apresentados E hoje nós tivemos que temos já diversas congregações abertas Igrejas sendo fortalecidas O trabalho de recuperação de pessoas dependentes Sendo abençoados através desse projeto da oferta de missões Projeto de missões estaduais que a CBI realiza todos os anos Obrigada, pastor Paulo César Moreira Eu convidado o presidente da Associação Moreira Leste O pastor Cristiano Pereira de Souza Rezende O presidente da Associação Goiânia Oeste O pastor Paulo Afonso Araújo O presidente da Associação Sudoeste O pastor Antônio Luiz Azereiro E representando a Associação Norte O pastor João José Braga Quero também, nesse momento, convidar para estar conosco aqui em cima O pastor da igreja O pastor da igreja Anfintrião O pastor do presidente O pastor André Luiz Rodrigues O pastor Rocha Quero também convidar o vice-presidente da Ordem A Ordem dos Ministros Internacionais O pastor Huérico Coelho de Souza E também, enfim, quero convidar o secretário executivo da Convenção Batista Nacional O pastor Esdras Dias de Souza Vamos orar com o pastor Antônio Luiz Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Nos apresentamos diante do Teu altar Sabedores que somos, que o Senhor permeia as nossas relações O Senhor é aquele que se faz presente com aquele Toda honra, toda glória ao Senhor é devida Nós aqui estamos, Senhor, para bem dizer o teu nome Cultuá-lo em espírito e em verdade E necessitamos muito, Senhor, dessa presença manifesta Que nos elucida, que nos esclarece, que nos alimenta Que nos dá condições de chegar além do alcance Obrigado por esse evento, Senhor, de proporções grandiosas Porque morrimos hoje, esse dia, com certeza Um evento que abre os céus E permite a vencida do Espírito Santo De uma forma majestosa e gloriosa sobre as nossas vidas Obrigado, Pai, porque esta igreja, Senhor Acreditou e ousadamente se colocou à disposição Da Convenção Batista Nacional A pessoa do pastor Rocha, pastor Jamil Para que aqui estivesse o Senhor como assembleia Como povo de propriedade do Senhor, nação santa Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui E aqui permaneceremos Louvando e agradecendo o teu salão Amém Amém Queridos ainda desse Espírito Eu convido a amada igreja Para que comigo abra as suas bíblias Ali no livro do profeta Jeremias Capítulo 1 Jeremias, capítulo 1 Nós estaremos lendo o versículo 4, 5, 6 e 7 Caso você não esteja corotando a palavra Por favor, eu quero pedir que alguém faça a ilusão Para que todos tenham acesso à palavra Para que todos possam ler Palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1 Estaremos lendo o versículo 4, versículo 7 A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci E antes que saísseis da madre, te consagrei E te constituí profeta das nações Então, e disse eu Ah, Senhor Deus Eis que não sei falar Porque não posso, não passo de uma criança Mas o Senhor me disse Não digas Não passo de uma criança Porque a todos a quem eu te enviar irás E tudo quanto eu te mandar Falarás Amém Fazendo ainda o uso da palavra Eu convido nesse momento O presidente da CBN Pastor Edna José de Mel Silva Para cantar o hino 308 Do cantor cristão Com acompanhamento da equipe de louvor Da Igreja Batista Nacional Filadélfia Momento em que também Estarão entrando as bandeiras Da CBN, do Brasil, de Boiás e de Morrinhos Graças e paz, irmãos Este ano foi escolhido na reunião que fizemos Para tratar da organização do público Da campanha de missões para esse ano Um dia lá, alguém sugeriu Não me lembro quem E o pastor Josué já começou a cantar o hino Nós éramos ali os oito pastores E fomos na puxagem do pastor Josué Então terminou aquele período ali de instante Foi um motivo de muita Sentir muita presença de Deus E era uma unção do Espírito Santo Naquele instante Então nós queremos cantar esse hino Como hino de nossa chamada Porque cada um de nós tem um chamado do Senhor Para nos convocar para servir o Senhor Na sua missão E esse hino eu canto Eu canto ele desde criança E hoje eu quero cantar com os irmãos desse grupo Louvando e exaltando o nome do Senhor Vamos ficar todos de pé E vamos cantar esse hino Se eu tiver Jesus ao lado E porém auxiliado Ele for cantado A qualquer lugar Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Onde é que florei Seja pouco a vida do duro Esse ozo inseguro Em seus braços bem seguro Onde é que florei Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Onde é que florei A listo de anos sem carne Com perigos a seu salve Mas se Cristo segurar-me Onde é que florei Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Onde é que florei Onde é que florei O Senhor vem Seguirei Adeu o Mestre Seguirei Adeu o Mestre Onde As mulheres Seguirei Seguirei Adeu o Mestre Seguirei Adeu o Mestre Onde Onde Amém. 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 Deus te abençoe. Cante aleluia, cante aleluia, Ele é o Senhor, Deus poderoso, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Deus te abençoe. 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 Amarei de amor, me detenho, me honra a sancha, essa pausa é do Senhor. Cristo tem meu rei, amarei, 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 amarei. O Jesus me está salvando, apagando toda a dor, e o respeito batizando, pois a vida é do Senhor, me detenho, me detenho, me honra a sancha, essa pausa é do que todo mundo apaga esse amor, ninguém detenho, me honra a sancha, essa pausa é do Senhor. Amarei de amor Amém. 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 Boa noite, moza, cumprimento a todos com a graça e a paz salvadora e o nosso Jesus, amém. Amém. Quero ler o texto quando o rapaz providenciou o slide aqui. Está em Mateus capítulo 9. é um texto muito conhecido, é o Sebré, é conhecido o Sebré, mas eu não poderia deixar de ler esse texto para a gente poder estar assistindo um slide, eu quero falar um pouco sobre o nosso trabalho. Então, no verso 36 do capítulo 9 de Mateus, a palavra do Senhor diz assim, eu quero ler apenas o verso 36, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm o pastor. Isso era o contexto daquela multidão, quando o Senhor Jesus olhou para ela, exausta e aflita, como ovelhas que não tinham o pastor. O Senhor nos deu a graça de mudar o tombário em Anápolis, bem longe da igreja que nós congregamos, na igreja Batista Vila Jardim, que é a congregação da igreja Batista Central do pastor Jesus. E nós estávamos morando longe, nós ganhamos essa casa em um complexo, daquelas casas que a caixa vende financiada, e Deus nos deu a graça de mudar para lá. Nós chegamos lá, estava apenas a casa, o bote, e Deus nos deu a graça de começarmos, então, a desenvolver um trabalho. Eu sou presidente de uma casa de recuperação para defender seus índios, e eu peguei alguns jovens que estavam lá e nós levamos para o bairro, e começamos fazendo um trabalho dentro do bairro, voluntário, construção dos muros. E nós, na rua em que nós estamos, nós iniciamos esse trabalho, semeando a palavra, pregando o evangelho, construindo os muros ali naquele lugar. Pode passar, por favor. E nós começamos a iniciar o trabalho. Depois que nós terminamos o muro, morando longe da igreja, me deparei numa situação interessante. Nós tínhamos uma igreja montada ali naquele lugar, porque a palavra estava sendo pregada, nós estávamos dando um auxílio a aquelas pessoas que estavam exaustas e aflitas. São pessoas, é um bairro muito pobre, pessoas que vivem com cinco, seis filhos, e eles vivem exclusivamente com essa família. Nosso bairro lá, esse é o contexto de 90%. São 196 casas que vivem basicamente com esse contexto. E Deus nos colocou lá, nós iniciamos o trabalho, pode passar, porque eles são os rapazes que nos ajudaram. Então nós fizemos seis mundos e seis casas ali naquele lugar, extremamente contato. Pode passar, por favor. A gente ganha tempo. Pode passar. Iniciou-se o trabalho de uma forma muito simples, de casa em casa ali foram as construções, daquele é o jeito da casa, aquelas foram as construções, os irmãos trabalhando ali, e da mesma forma nós pegando o Evangelho do Senhor Jesus, aquele povo. Pode passar. E assim começou, desde agosto de 2013, e trabalha em Nova Aliança. Pode passar, por favor. Pode passar. Então esse foi o primeiro culto que nós fizemos em casa, onde nós tivemos a graça de estar lá com 32 pessoas. 32 pessoas no primeiro culto, sem tempo, sem pegado, apenas em um lugar, sem iluminação, você pode ver que a luz do porte está fazendo a iluminação da igreja. Pode passar, por favor. Isso é o primeiro culto. E aí depois nós começamos, iniciamos, pode passar. Um trabalho com as crianças. Aí a coisa complicou. Porque ela parece que estolou um cano de criança. É muito menino. E nós fizemos que a estrutura que nós tínhamos já criado ali. É muita criança. Os irmãos, no entanto, já fiz culto lá, com 35, quase 40 crianças. Isso no culto dormindo à noite. Você imagina a salinha. Para tudo isso, nós não temos nem estrutura ainda. Pode passar, por favor. Nós já fizemos lá. Então essa estrutura ali é um culto com criança, primeira ceia, os primeiros batistos. Nós não temos um ano ainda. Vamos fazer agora o negócio. Nós já fizemos dois batismos. Nós já temos casamento marcado. Nós já temos ali o batismo, as crianças. A construção, de uma certa forma, do templo. A construída na frente da minha casa. Eu peguei o restante do lote que sobrou. Eu fiz a estrutura metálica, com o apoio de algumas pessoas da Igreja Batista Central. Eu estou nos ajudando, nos apoiando. Hoje nós estamos lá com a congregação da Igreja Batista Central Nova Aliança. É um trabalho dentro de um ano, que hoje nós temos ali sempre parte da construção. Então hoje nós temos em torno de 45 pessoas frequentando as nossas reuniões. em torno de 50 crianças sendo trabalhadas, na quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, de uma forma milagrosa. Então, porque eu digo que realmente as pessoas estão, queridos, exaustas, afunidas, porque elas não têm pastor. E quando eu acordei, no quintal da minha casa tinha uma igreja que o Senhor Jesus preparou. E como igreja do Senhor Jesus, com o apoio do pastor Santo, com o apoio do pastor Jesus, isso se tornou uma realidade. Com a graça de Deus, dentro desse ano, mais um achamento está sendo inaugurado agora, no próximo mês, com mais de 230 casas. Então nós já temos que comprar um lote. A linha onde nós estamos já não dá mais. E a igreja, pequena, já está se mobilizando para a compra desse lote, para poder construir essa igreja e acolher e receber essas pessoas. O que eu pedi para fazer é dar o relatório daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer. Então a igreja Batista hoje é uma igreja que funciona, que existe e trabalha como pastor para que as vidas estão exaustas e aflitas por causa do pecado. Em relação à igreja Batista. Se a tua visão for de um ano, plante soja. Se a tua visão for de negras, plante árvores. Se a sua visão for eterna, plante vida. Faça missão. Faça para a Juvenil orando, ou faça para os prezinhos, ou faça para o Juvenil e a mão contribuindo. Grande ouça é todo para conosco, grande ouça é toda a obra em nossa vida. Santo, santo é o nome do Senhor glorificado e exaltado. Seja teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela augusta, soberana, real, verdadeira, sublime e amorosa presença, ó Pai, do Senhor nesse lugar. Pai, recompensa, venha dar de vá. Adiluviar cada mão que contribuiu, ó Pai. E adençoa, ó Pai, de uma maneira, ó Senhor meu Deus, semelhante, ó Pai, a convenção do Estado de Goiás. Para, Pai, de conformidade que eles têm trabalhado, saber administrar com essas ofertas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus e todos. Diga amém. Amém. Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei E sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te custo Frenético, acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Preciso direito Vai valer a pena Vai valer a pena Não compreendo os teus caminhos Não compreendo os teus caminhos Eu te darei Eu te darei Na minha canção Doces palavras te darei E sustentas em minha dor, Senhor E sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos Eu me torno em cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Nem é de fato Quem é de quatro acredito É a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Preciso direito Cante Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena Jesus Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena Jesus Como um grande dia chegar Como um grande dia chegar Como um grande dia chegar Eu sei, eu cantarei, eu cantarei Eu cantarei, eu cantarei Palma de la Tierra Palma de la Tierra Palma de la Tierra, meu Deus Palma de la Tierra 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 Cante, cante, cante Eu sei como são as vozes Vem forte Cante, cante, cante Quanto grande dia Quanto grande dia chegar Quanto grande dia chegar Quanto grande dia chegar Eu sei, eu cantarei, eu cantarei Eu adorei E a igreja, a casa, o recorte, o recalão Que vale a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Só a igreja Com as suas vozes, levanta a sua voz Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Declara, declara, declara Bem forte Vai valer a pena Missão, vale a pena Missão Vai valer a pena Aleluia Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Todos Deus Beijos Beijos É claro e forte Aleluia Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Um grande dia Um grande dia Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Tua luz sobre nós Brilhando Toda fé Já participando Nessa luz Espalhando Verdade E que ao mundo Nos traz Liberdade Brilha em mim Brilha em mim Sim, vem Jesus Vaz brilhar Tua luz na terra Vem aquecer Nossos corações Vem Tua luz Inundar as nações da terra Oh, meu Jesus Vaz brilhar Tua luz Junta, te quero estar constante Me senti Tua luz adiante O Teu sangue me faz tão brilhante E nas trevas E nas trevas Em sustante Brilha em mim Brilha em mim Sim, vem Jesus Vaz brilhar Tua luz Na terra Vem aquecer Nossos corações Vem Tua luz Vem Tua luz Inundar as nações da terra Oh, meu Jesus Vaz brilhar Tua luz Uma noite a todos Graças, paz e mente Quero fazer também A leitura de um texto Para os irmãos De Atos capítulo 4 Versículo 11 e 12 Diz assim a palavra do Senhor Este Jesus é a pedra Rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou a pedra E não há salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual me importa Sejam os salvos Amém? Amém Estou aqui com muita gratidão No coração A convenção A convenção Aos pastores A igreja De Rio Verde Para quem às vezes não sabe A convenção No ano de 2010 Nos enviou Ao estado de São Paulo Na cidade de Lençóis Paulista Que está próxima a Paulu Com uma missão Eu me lembro que Na inauguração da igreja O pastor Éder esteve lá E momentos antes De começar o culto Ele me procurou E disse Irmão Eu vi que Existem algumas cidades Na circunviança Que não tem igreja latista ainda E nós queremos Que você possa Alcançar essas vidas Alcançar essas cidades Trabalhe Fortaleça Acerte E aí você alcance Essas outras cidades E nós guardamos Aquela palavra Pastor no coração E nós temos Trabalhado Eu quero mostrar Para umas fotos Esta é a igreja A igreja Batista Salém Lá de Lençóis Paulista Hoje ela Na verdade Trabalha desde janeiro Ela fez quatro anos Então a congregação Ainda Nós temos como estratégia Só um minuto Irmão Porque uma das estratégias Nós já mostramos Em outros eventos Nós temos projetos De esporte Também Com jiu-jitsu Com karatê Temos agora Outra estratégia Através do culto Das princesas Só para as mulheres Muitas mulheres Que aí estão Não são cristãs E participaram Dessa reunião Pode passar Nós temos A equipe de arte A circense Nós Tínhamos um desejo De entrar Nas escolas E não Há muita resistência Não pode Entrar Para falar De Jesus Não pode Entrar Para trazer Numa palavra E nós Através Desse projeto Nós conseguimos Entrar em muitas Escolas E agora No mês de julho Nós teremos Uma escola Bíblica De férias Na escola A diretora Que é da Congregação Cristã Pediu Que nós Fizéssemos Lá uma escola Bíblica De férias Para 400 Crianças Amém São todos Jovens Todos jovens E adolescentes Da igreja Então é passado Esse ano Nós começamos A trabalhar Também Juntamente Com o circo Não só No evangelismo Mas Também A ação Social Então O circo Ele tem Tido acesso A teatro De cidades E aí A gente Faz a apresentação Quem vai assistir Doa Um quilo De alimento E nós Passamos Para alguma Instituição Da cidade Nós fizemos Uma na cidade De Macatuba Como vocês Estão vendo No teatro Principal Da cidade E nós Arrecadamos Alimento Para o azimo Da cidade Então nós Temos Evangelismo E também Ação Social Pode passar A equipe A equipe De circo Também Trabalha Em algumas Coisas Que a própria Sociedade Pede ajuda Uma delas Foi a Conscientização No combate Da exploração Sexual Foi feita Agora dia 18 18 Nesse mês E a equipe De circo Participou Então Dessa mobilização Pode passar Foi feita Numa rua Volta o povo Obrigado Foi feita Numa rua De comércio Aproveitou O trabalho Que estava sendo Feito Para o dia Das mães E foi feito Um trabalho De conscientização Esse rapaz Que você está vendo Com essa mão Grande Ele é O abusador E foi feita Ali algumas Apresentações Para conscientizar As pessoas Sobre essa Tática E nós Obedecendo A palavra Do pastor Éder A igreja Batista Sarei Ela tem Continuado Essa obra Não somente Menções No dia 22 De junho Para o ano De 2013 Nós chegamos No norte Do Paraná Pastor Éder Na cidade Apucarana Essa cidade Fica a 400 Km De pensões Paulistas E a igreja Salém Então Iniciou Um trabalho Pode passar Volta Um irmão Essa é uma foto Na cidade Apucarana Tem uma população Estimada De 130 mil Oitantes Pode passar Essa é a igreja A igreja Batista Nacional De Apucarana Então a convenção De Goiás Está também No Paraná Amém Ela chegou Em São Paulo Já foi Para o Paraná Também Pode passar Esse é o pastor Pastor Marcos A sua esposa Simônica E a igreja Conquita agora Um ano Aí está a igreja Um grupo Na igreja Pode passar Tem tido Tem tido uma presença De aproximadamente 50 pessoas Aos domingos Tá bom Pode passar E iniciamos um trabalho Como vocês viram Nós fizemos uma apresentação Teada municipal De Macatuba Macatuba é uma cidade Que fica a 3 quilômetros De Vensórias Paulistas E a 2 meses Nós começamos Um culto ali também Realizando um trabalho Nessa cidade Pode passar A foto População De aproximadamente 12 mil habitantes É uma cidade pequena Pode passar E nós estamos Nos reunindo A quase 2 e 3 Com algumas pessoas Ali Daquela cidade Tem mais alguma foto? Não Terminou Amém Nós queremos Agradecer a convenção Que sempre nos ajudou São os nossos pastores Eu disse ao pastor É Quando estou aqui em Goiás A gente se sente Muito bem acolhido A gente se sente Mesmo em casa E nós A única coisa É o que nós queremos A igreja Batista Salém De Vensórias Paulistas É que vocês Continuem orando por nós Porque nós queremos Continuar indo Existem muitas coisas Para serem feitas ainda Amém? Obrigado Por toda oportunidade Eu venho falar aqui Da nossa congregação O Carinito Tocantins Bem-vindo Bem pertinho De 609 de Goiás E eu quero só deixar Um versículo Eu vou passar Algumas fotos Pode colocar Só no primeiro livro Mas tem um versículo Aqui em Atos Eu estava me lembrando Quando eu estava Pensando sobre esse trabalho É Atos capítulo 16 Versículo 8 Durante a noite Paulo teve uma visão Na qual o homem da Macedônia Estava em pé E suplicava Passe a Macedônia E ajude-nos Depois que Paulo teve essa visão Preparamos Imediatamente Para partir para a Macedônia Concluindo que Deus Os tinha chamado Para lhes pregar O Evangelho Ali tem Quando ele coloca o texto Acho que ele dá mais um Aí Carinito Tocantins E os missionários lá São obreiros O Éster e a Marília E esse trabalho É um trabalho interessante Porque é um trabalho Na fazenda Nós temos muitos trabalhos Nas cidades Ali Deus tem Feito Realizado grandes obras Mas talvez seja um trabalho Onde ali As igrejas não querem Não tem um desejo De investir muito E esse trabalho mesmo Ele funciona Na congregação Na fazenda Você vê aí A reunião É na varanda Assim ali De uma das fazendas Um tempo bem Construído São pessoas simples Que vivem ali Nós temos Doutores possibilidades De trabalho ali Enquanto nós estamos Investindo em uma Que é Nessas fazendas Pode parar aí Depois eu vou falar Dessa Aí é só um acontecimento Que teve no final do ano Mas Essa congregação Então é uma fazenda Onde tem ali Algumas fazendinhas Que Não é O centro é um assentamento Lindo Hoje o nosso trabalho Não é um assentamento Lindo Que é o segundo foco Nós temos que investir Lindo Alguns trabalhos Nós já fizemos Um assentamento Que um assentamento São pequenas propriedades Cheio de 200 E poucas propriedades Onde tem as famílias Que vivem Um assentamento mínimo Mas por enquanto Nós temos que desenvolver Um trabalho Que é do outro lado Que seriam pequenas fazendas Já com as propriedades Um pouco maiores Mas também Que são de tudo carente Que é onde acontecem Então esses cultos Que a gente tem feito ali Então os irmãos Tem irmão aqui Anda Noque, noque É o culto Quando você tiver Preguiça de culto Esse é o dos irmãos Vão a pé A gente tinha Até um filhinhozinho Que trouxe hoje Mas os irmãos Em marinha Assim Tinha que atravessar o colo Para chegar Para ir Onde já deu o culto Então às vezes A gente reclamando De pegar um ônibus De andar um pouco Aí você imagina Esses irmãos Que às vezes Vão no sol quente Atravessando o colo Para ir Para realizar um culto E os ombreiros Eles vão às vezes Se indicar Mas tem que andar Em multa abril Parece que ele contou Lá são nove ou dez Conchetes De corteiros Que ele tem que parar Para abrir Para chegar no culto E cerca ali De trinta, quarenta quilômetros Que ele tem que andar Para chegar ali Para realizar o culto E os ombreiros Eu tinha falado deles O Éfim e a Maria E a Maria Porque a Maria Sempre vou falar Descombregação Mas isso bate No meu coração Testemunho Do amor de Deus Pelas pessoas Porque Paulo Aqui estava com outros planos Dois projetos Mas Deus direcionou Para ir para a Macedônia E pregar as pessoas ali E a Maria Em especial É alguém assim Ela é pedagoga Ela trabalhava muito Ali na Batista Em Fladélfia Ela era alguém Quando Deus mandou eles Para lá Ela estava Tinha uma simpontada Para ser a diretora Do departamento infantil Da igreja de batista Em Fladélfia Então coordenava Muitas professoras Ali Trabalha com muitas crianças E Deus voltou ela para lá E ali onde ela foi Ela depois que ela voltou Ela testemunhou Para mim Ela falando assim Que ela pegava Aquelas crianças Às vezes Atravessava ali Uma pinguela Um corte Levava elas para uma casa Para ministrar Para aquelas crianças Nesse momento Há cerca de dez crianças Que ela ministrava E ela disse Que Deus falou O coração dela Que ela E Deus falou O meu coração Principalmente Quando ela testemunhou Que ela foi A manifestação Do amor de Deus Para aquelas duas crianças Porque as aquelas crianças Estavam ali Na que lugar Estavam fazendo Ninguém talvez Se perguntar Que ninguém quer ir Para um lugar desse Mas Deus pegou ela Que estava voltado Como eu disse A mim Uma das grandes professores Que tinha na igreja Para pastorear Aquelas duas crianças Aqui na tua fazenda Esse é o amor de Deus Que muitas vezes Que ele sonha E ama Até aquelas pessoas Que ali Ninguém está muito importante Ninguém quer investir Muito ali Porque Não dá retorno Financeiro Não dá retorno De dízimo Pelo contrário São pessoas Que precisam ser ajudadas Mas Deus escolheu Pessoas que mandou Para estarem trabalhando Então é uma grande bênção De Deus Em especial Eu quero testemunhar Do trabalho Mas em especial Para minha bênção Que essa congregação Que foi para as pessoas Que estão em volta Porque no final Do ano passado Deus levantou Uma igreja Que foi a igreja Batista Flávia Tocou no coração deles E eles então Fizeram ali Arrecadaram ali Cestas básicas Parece que foi cerca De 120 120 cestas E os obreiros Aí que atascaram As famílias Que precisavam ser ajudadas Naquela região E eles foram então Para arreçoar Ali aquele povo Com as cestas básicas Aí agora sim Ele estava em um dominhão Onde as cestas chegaram Pode passar Só para a gente ver Eu coloquei alguns textos Então Ação social Da igreja Batista Foi no fim do ano 2013 Aí estão todas as cestas Você pode aplicar Para ir mais uma Para aparecer o texto Então Distribuição de cestas básicas Foram colocadas ali As cestas Para serem distribuídas Então para 120 famílias E junto com as cestas Que não estavam abertas No Natal também Foram os brinquedos também Os brinquedos também Que foram ali Para ser colocados Eles fizeram tudo antes Essa é de aparecer A Maria A esposa do Wesley Outro grego Que está ali junto com ele O Wesley é evangelista Para o Catismo Pastorais E a Maria é sua esposa O pastor era Estava ali tocando Os outros cantando ali Fizeram tudo antes ali E eles estarem distribuídos Para os visitantes Essa foi Pode passar mais Para alguns textos A carregada da entrega Porque o caminhão Estava para percorrer Então eles rumaram Com a camionete E foram os irmãos Ficar para distribuir Então essas cestas E olha ali A alegria Pode passar Os brinquedos Estão esperados Ali pelas crianças Cada dia Tem criança Que ficou ali Quase sempre no Rio Esperando E outra Eles acharam Tanto possível Chegar alguém Para ajudar ali Que o Wesley disse Que eles prometeram Falar E eles não acreditaram Que ia chegar Alguma coisa mesmo Porque já foi Toda gente Com o Luís lá Com certeza Prometeram alguma coisa E nunca chegou nada Então quando Essas cestas chegaram Foi uma alegria Mesmo tremendo Para os irmãos ali Aí Essas cestas Das lembras ali Essas histórias também Então repartiu o pão E essas cestas Chegando para ajudar A alegria De quem está ganhando ali Alguma coisa Não esperava Aí a equipe Eles participaram Então do trabalho Distribuído Alguns vieram Da Baixão de Filabéia Todos já são de lá mesmo Então Participando ali Fizeram o culto Todos alegres ali Fizeram o culto Depois Ficou no domingo Alegres Feliz em Deus Aí As crianças Também o culto ali Tinha sabinho Para elas ali E Aí o culto ali Na varinha Que eu disse ali Né No culto ali Falava Sendo pregado E depois Dessa frase do pastor Éder Irmãos Na fé e na colher Depois do culto O almoço ali Abençoado Todos os homens Comemorando Se alegrando No Senhor Então Esse é o trabalho Que tem se desenvolvido ali Deus tem a pessoa Nos salvos Que nós precisamos orar É para que Deus Deja estratégia De ter condições De desenvolver o trabalho Também No outro colo Que é esse colo Também Do assentamento ímpio Que tem ali Várias famílias Já foi feito Algum trabalho ali Já O ano passado No dia das crianças Foi feito Um trabalho Na cidade E envolveu ali Cerca de 200 crianças Então Foi uma bênção Também A Maria Ela trabalha No carimil Ali na cidade Como professor E tem se envolvido Um trabalho ali Também Com a cidade Com essas pessoas Com essas crianças No assentamento ímpio Então Todos os homens Estão morando Nós louvamos a Deus Porque a CBN Assumiu também Um convênio Com eles ali Foi o que eu acho O ministro do ano Foi desenvolvido Um trabalho ali Essa comunicação Com a criação É de Batista No Germão Que conta Com o apoio Na convenção E com a igreja Com o apoio Da igreja Batista Labeca também Além do programa Que a criação missionária deles Que já tem ajudado Até o ministro Também Esse trabalho Que nós Podemos estar Orando pelos obreiros Que Deus nos abençoe E nos capacite Cada vez mais Que Deus Dê estratégias Que Deus Supra As necessidades De trabalho ali Abençoando aquele povo Como eu disse É um povo carente É um povo que Muitas igrejas Não ligam muito Para eles ali Porque estão numa área Como o povo disse Que não está em retorno Talvez Digamos assim Mas O retorno maior São as almas Sendo alcançadas Sendo edificadas Pelo poder E o seu grupo Então Estamos tentando Orando por esse trabalho Por essas vidas Que estão dispostas A desenvolver Amém Obrigado Estão Sobre a terra Procurar Alguém que te adorou Alguém que se adore Alguém que se adore Alguém que se adore O ódio precioso Ao sinal E me faz Segundo Tudo O teu coração Enfa这么 Em mim, verdadeiro adorador, conhece o Senhor, eu vou me dar, eu vou só mais, em um dia, minha queda de amor, no ativo coração, eu venho em paz. Em mim, verdadeiro adorador, conhece o Senhor, eu vou me dar, eu vou só mais, pra você, Deus, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou me dar, eu vou te dar, eu vou te dar, Glória em Espírito Alguém que te revela Glória em liberdade Vá como a chave Vem E a mama sobe O óleo cresceu Tua missão O óleo cresceu Tua missão Me faz em todo o teu coração Acha-me 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 Verdadeira O coração Qual é o Espírito O amor Quero comentar Que eu vou Sua Mãe Em um dia E eu quero de amor No ladinho O coração Meu Deus Meu Pai Acha-me Verdadeira O amor É meu prazer É meu prazer Te adorar Senhor É meu prazer É meu prazer É meu prazer ministrar o amor 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 É meu prazer ministrar o amor